E aquela banda lá, que o piano é de hidrocor, como é que é o nome? Que todo mundo vai colorido no estádio. Coldplay? Coldplay. O Coldplay, bicho, ele faz... Você gosta de Coldplay? Não. Não? O Coldplay é o Luciano Huck, do rock mundial. O Coldplay hoje, apesar dos dois primeiros discursos do Coldplay... O U2 também, né? Não, U2 não. U2 é o doce. Ah lá, aí não, não. U2 é o doce. Não, não é, não. O Coldplay... Ah, pegou no teu emocional. Imagina, é que eu sou muito enfático. Não, não, pode... O Coldplay, ele faz música hoje para aquele cara que põe pullover em cima do ombro. Sim, sim. De cachemira, aquele bonito. E usa sapatênis. Isso aí bonito. Quando ele vai de bermuda no show e tem o cintinho, que tem o marinhinho. Perfeito. Perfeito. E a menina... Calcinha apertada. É, calcinha apertada. Sabe o João Dória Júnior? Aquele lá. E a menina, aquela menina que gosta de usar pulseirinha colorida. É o Luciano Huck. A Huckização. É o Coldplay. Assim como o Jota Quest é também o Luciano Huck do rock brasileiro. Mas você não gosta de U2? Não, eu sou muito chato. U2, você acha U2 chato? Uma bosta. Você acha uma bosta? Coisas modernas. Se você escuta alguma coisa. Coisas modernas, eu gostava do Swedish House e Mafia. Eu gostava do... O Daddy Malfoy fez algumas músicas interessantes, porque as últimas músicas dele eram tudo lixo. Erick Prids também é um bom produtor. Boa!